Prêmio Nobel ou Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é uma das maiores honrarias que um pesquisador, uma pesquisadora pode receber. Ele é atribuído ano a ano aos cientistas, as cientistas que desenvolveram técnicas, métodos e, de uma maneira geral, descobertas científicas ou fizeram descobertas científicas que têm um impacto na vida das pessoas e, de alguma maneira, promove o bem para a humanidade. E a história que eu vou contar nesse vídeo aqui para vocês, ela é uma história verídica, aconteceu comigo e ela envolve uma pessoa que recebeu o Prêmio Nobel de Física. No ano de 2009, eu já havia acabado o meu doutorado, eu estava fazendo uma escala na cidade de Mannheim, na Alemanha, o meu destino era Frankfurt, e eu estava aguardando o trem numa plataforma, quando, de repente, eu vejo próximo a mim um senhor com um blazer, com uma malinha, um trolley, muito distinto, e eu pensei, não pode ser. Eu falei, mas será que é? Eu tenho só um jeito de saber, eu vou lá e vou perguntar a ele. Aí eu me dirigi a ele, eu perguntei a ele, o senhor era falando de tal? Ele falou, sou sim, de onde você me conhece? Eu falei, ah, eu conheço porque eu sou físico também e tal, 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 aquela conversa, né, curta. Ele falou, ah, que bom e tal. Em suma, eu estava falando ali com o professor Albert Fert, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2007, juntamente com o Peter Grunberg, pela descoberta, pelos avanços que eles fizeram no campo da física associada à magnetoresistância gigante. Esse efeito tem implicações tecnológicas, assim, gigantes, para quem se interessa, vou deixar aqui o link da Nobel Lecture do professor Albert Fert, vale a pena dar uma olhada. E o que é interessante é que Albert Fert me perguntou, você conhece o professor Mário Baibich? Eu disse a ele, sim, eu conheço o professor Mário Baibich, por nome, ele trabalha no sul do Brasil. Eu havia dito a ele que eu era brasileiro, por isso que ele me perguntou. E olha que coisa interessante, o professor Mário Baibich, que eu tenho muito respeito, é uma autoridade no ramo que eu acabei de mencionar aqui, associado à magnetoresistência e diversos campos da física associados, ele é aquele que assina como primeiro autor no artigo publicado no Physical Review Letters, que deu origem ao Prêmio Nobel de Física para o Albert Fert. Então fica aqui esse registro e essa homenagem ao professor Mário Baibich. E o que é curioso é que dessa história, dessa breve história que eu contei para vocês, a gente aprende, pelo menos eu aprendi, algumas poucas coisas. Duas coisas, na verdade. Primeiro, você espera, geralmente, que uma pessoa que é agraciada com o Prêmio Nobel de Física, ou de Química, Medicina, vai estar andando de motorista para lá e para cá e está sendo tratada no luxo supremo. E o professor Albert Fertz estava ali pegando o seu trem de Mannheim para Paris, esperando o TGV, aquele trem francês de alta velocidade, ali como um simples mortal. Então, esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é que a gente percebe que, se nós não abordarmos, nós não tivermos a ação, a iniciativa de perguntar, de conversar, a gente não vai aprender e não vai tirar proveito das situações. Infelizmente, naquela ocasião ainda não existia smartphone, se não eu teria feito um selfie com eles, teria colocado aqui como um thumb desse vídeo. Mas fica aí a reflexão para vocês sobre essa história que, acho que foi muito, para mim foi muito importante, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, divulguem, boa física, bons estudos, se cuidem e até a próxima!